Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Se a gente vive a sonhar Qualquer que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo louco a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xotó Saudade assim faz roer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar La 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 lala Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo louco a sofrer Ai quem me der a voltar Pros braços do meu xotó Saudade assim vai ruou E a marga que nem geló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Hey Tchau, tchau. Tchau.